Olá pessoal, aqui quem fala é o ringeiro agrônomo André Fultman, do canal Planta Esse Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E hoje aqui, a pedido de muitos que viram os meus vídeos sobre salsa, com algumas dicas gerais, com plantas adultas já, eu vou fazer o vídeo mostrando a semeadura e, posteriormente, o transplantio das mudas, ok? Está a pedido de muitos, vou fazer essa fase inicial, que muita gente tem dúvida, no cultivo da nossa salsinha, que é uma planta muito tranquila de cultivar, o mortaliça aqui vai muito bem, recipiente, garrafa pet, vasos, mas algumas pessoas têm dúvida, então, mesmo com o vídeo, os vídeos anteriores sobre salsa, em que eu mostrei e dei algumas dicas gerais de cultivo, para quem não assistiu esse vídeo, eu vou estar colocando ele aqui agora, linkado e também no final do vídeo, mas o foco desse vídeo hoje é como a gente faz a semeadura e, nos próximos, eu vou estar mostrando o resultado e o transplantio das mudas. Então, vamos começar, gente? Então, aqui vocês estão vendo, são dois saquinhos de semente de salsa, que eu vou semear essas duas, são duas variedades. Aqui, é a salsa lisa, estela, é uma salsinha lisa, e essa é uma das minhas prediletas, que eu já uso há bastante tempo, é a salsa grau da portuguesa. Em termos de sabor, com a lisa, é muito parecido, não muda muito, mas ela é um pouco maior, os seus talos são um pouco maiores, suas folhas são um pouco maiores do que a salsinha lisa, mas ambas se dão muito bem recipiente ou em canteiros. Então, gente, lembrando, eu estou aqui com dois saquinhos de semente e as recomendações sobre semeadura, para quem não assistiu, recomendo ver o vídeo, que eu também vou estar deixando agora, linkado aqui, sobre instruções sobre na hora de aquisição de semente, como adquirir sementes com qualidade, certo? Então, alguns atributos vêm aqui nas instruções da embalagem e o mais importante é a data de fabricação e data de validade. No caso aqui, não é uma semente muito velha, é uma semente relativamente nova, foi analisada em fevereiro de 2018, então ainda está no mesmo ano. Acredito eu que ela deva ter uma boa germinação ainda. Ela, quando nova, diz aqui que ela tem em torno de 84% de germinação, que é uma germinação boa, razoável, e ela ainda deve estar com a germinação por volta de 80%, 75% pelo tempo. Então, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Joia, pessoal? Mas isso eu falo com mais detalhes desse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui e também no final, ok? O importante agora é a gente saber como é que a gente vai semear essas salsinhas. Bom, tem vários métodos da gente fazer essa semeadura, pessoal. Eu posso usar, por exemplo, a garrafa PET, a própria PET, ou aquelas bandejas de células, daquelas verdinhas, ou aquelas maiores, própria para fazer muda de hortaliça. Eu aqui vou usar a garrafa PET, que é o que eu tenho mais fácil disponível agora em mãos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ela já está cortada em cima e com seus furos de drenagem aqui, ó. Tem seus furos de drenagem e os furinhos para pendurar o arame que vou colocá-la pendurada. Então, já está tudo pronto aqui, gente. E agora, o mais importante, dica de substrato. Vamos lá? Pessoal, substrato para o plantio é muito importante. O que a gente pode usar para estar semeando a nossa salsinha? Bom, não é a melhor opção aqui, mas é o que eu tenho no momento, eu não estou com outro material melhor. Isso aqui é terra adubada, dessas que a gente compra em hortos e floricultura em lojas. Já vem pronta, misturada. Então, é o que eu vou estar usando hoje aqui, terra adubada. Mas não é a melhor opção. É o que eu tenho no momento, eu estou sem substrato e sem pretensão de comprar agora, sem condição de comprar substrato próprio para muda de hortaliça. Mas, eu recomendo, substrato de muda de hortaliças é a melhor opção para a gente estar plantando as nossas sementes. Por quê? Ele é um substrato que vem balanceado, enriquecido com nutrientes e corretivos, que mantém o pH equilibrado. Ele vem esterilizado, então, não tem risco de contaminação com plantas daninhas e doenças. E, diferente da terra que a gente está vendo aqui, a gente não tem essa garantia de qualidade. Tem muitas aí que a terra é bem ruim. Então, a gente pode sofrer com doenças, pode vir doenças, pode vir plantas daninhas, enfim. E, até bom que eu esteja usando terra, porque se acontecer problemas devido a esses detalhes que eu falei, vocês vão assistir no próximo vídeo. Certo, pessoal? Então, vou usar a terra, vou encher as garrafas aqui agora e já volto para fazer a semeadura propriamente dita. Volto já. Pessoal, já está aqui, está cheinho os recipientes, as pets, e acabei de abrir aqui o primeiro pacotinho. Então, quando vocês abrem o pacotinho, vem um outro pacotinho dentro de papel, com o interior aluminizado, para conservar essas sementes secas e protegidas da umidade, da temperatura, da variação de temperatura. Então, vocês estão vendo aqui, é uma semente clarinha, sem defensivo. O bom dessa semente aqui é que não vem defensivo. E vocês vão ver como ela é miudinha. Então, eu vou colocá-la na mão e mostro para vocês. Com uma mão é sempre mais difícil. Já volto. Está aqui, pessoal, detalhe da semente da salsinha. Vocês notam, é uma semente clarinha, ela é pequena. Vocês estão vendo. E agora aqui, para semear, o que a gente faz? A gente salpica, vai tentando espalhar o melhor possível. Não precisa ser tão bem. Aqui, você vai salpicando ela, polvilhando ela em cima da terra aqui. Certo? Pode espalhar mais um pouquinho. Não precisa fazer covinha. E não precisa ficar tão certinho aqui, porque isso aqui é só uma sementeira, um berçário. Então, está aqui espalhada. Vou fazer a outra agora e já volto para a fase final, gente. Ok? Pronto, pessoal. Então, estou de volta aqui. Primeiro foi a salsa graúda, semeado. Agora, vou semear a salsinha lisa. Ok? Notem que a semente é praticamente a mesma coisa. A semente pequena, meio arredondadinha, meio ovaladinha, meio branca, com um detalhe mais escuro. Certo? Mesma semente, pequena. E agora aqui, mesma coisinha. Vamos espalhar, polvilha. Tenta homogenizar ao máximo aqui, mas não... Ó, dá uma espalhadinha. Certo? E é isso aí mesmo, gente. A semente fica assim, superficial. Não precisa fazer covinha, nada disso. Então, ó. Já está aqui semeadinho. Ok? Ó. Semeado. Foca, foca. Então, as duas semeadas, ó. Aqui está semeado também. Semeado. Qual é o próximo passo agora, gente? Agora é a hora da cobertura. Isso mesmo. Vamos lá? Pessoal, para a cobertura agora, o procedimento é muito simples. A gente não pode fazer uma cobertura que seja muito grande. A cobertura é uma fina camada de terra, ou melhor ainda, se for de substrato. Aquela terra fininha ou substrato. Coisa assim de alguns milímetros, menos de meio centímetro de terra ou de substrato no máximo. Ok, gente? Então, agora aqui, eu vou pegar aqui um pouco de terra e bem delicadamente eu vou polvilhar aqui em cima. Ela está seca, né? Ela está levemente úmida. Então, ó. Só para cobrir mesmo as sementes. Não é para soterrar as sementes. É só para uma leve cobertura. Para a sua proteção. Então, vamos aqui, ó. Tem nem meio centímetro de camada de cobertura aqui. Bem cobertinhas. Se cobrir demais, essa semente vai ter dificuldade de germinar e provavelmente você vai perder suas sementes. E se não cobrir, os passarinhos podem vir comer. Então, está aqui feito. Vamos agora cobrir aqui também. Mostrar tudo para vocês. Fazendo com uma mão só e olhando na tela do celular. Vou fazer um plástico aqui. Então, aqui, ó. Vocês vão vendo, ó. Eu com a mão vou polvilhando. O substrato é ainda melhor para fazer isso. Eu tenho que comprar, mas... Não tive jeito ainda, mas recomendo que comprem substrato para muda de hortaliças. É a diferença é gritante. Então, está aqui. Semeio caseiro da nossa salsinha. Está feito. Está coberta as sementes. Qual é o próximo passo agora? Depois da cobertura, rega. Como é que a gente faz essa rega, pessoal? Essa rega tem que ser bem fina, né? Um esguicho fino, consistente, porém fino. Para molhar bem a terra até escorrer embaixo. Mas não pode usar aquele jato grosso de água, de mangueira. Tem que usar um esguicho bem suave, uma névoa fina. Para molhar a terra sem arrancar ela. Pois a semente é fina e ela é facilmente arrancada do lugar. E pode ser perdida ou ir para o fundo da garrafa. E aí ela não germinar direito. Então, esguicho fino. A salsinha leva, em média, até uns 5 dias, né? Está aqui escrito aqui, nas informações, o tempo de germinação. Vamos ver se eu foco. Se foca, foca, foca. A minha tortura aqui, está aqui. Tempo de germinação dela tem escrito aqui. Então, a germinação está aqui, em torno de 10 a 28 dias. Uma semente boa, já até uns 10 dias, ela já está toda germinando já. E vamos aguardar isso. Ok, gente? Local. Onde é que a gente deve colocar essas plantas? Onde vamos colocar essas recipientes após a semeadura? Local bem iluminado. Local deve ser bastante iluminado. Quase que eu não falo disso. Isso é extremamente importante, gente. Local extremamente iluminado. E é interessante pegar o sol da manhã ou o solzinho da tarde. Evitar pegar aquele sol forte, local com sol muito forte. Então, não deixe. Deixe no local que pegue muita claridade. E o solzinho da manhã ou o solzinho mais para o meio da tarde para a frente. Se outra opção também, pode ser colocar no local que bata bastante sol. Mas aí você pode colocar uma tela de sombrite de 1,50%. Que aí o sol vai vir filtrado e vai vir uma boa quantidade de luz. Sem exageros para a sua planta. Ok? Dá para se plantar o ano inteiro, na maior parte das regiões. É uma planta muito tranquila de cultivar. Mas os climas mais amenos são os melhores. Mas ela vai bem praticamente todo o Brasil. E é isso que eu tinha que mostrar por hoje, gente. Eu vou identificar essas garrafas e vou pendurá-las depois. E conforme for germinando, eu vou mostrar para vocês o resultado. E aí depois eu vou mostrar o transplante. E aí depois é só a gente curtir a nossa salsinha. E bem cultivada é uma plantinha que dura muito tempo. E a gente pode usar muito tempero fantástico, gente. Ok? E é isso que eu tinha para mostrar. Se gostaram, deem aquele joinha no vídeo. E se inscrevam no canal Plantas Sem Mistério. E confiram também para os amantes de orquídeas o blog Orquídea Sem Mistério. Forte abraço a todos, gente. E até a próxima. Em Plantas e Orquídea Sem Mistério. Agora eu fui. Bom cultivo de salsa para todos.